A presidenta Dilma Rousseff lançou em 2011 o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o Plano Viver Sem Limite. Esse plano é a primeira grande agenda de políticas públicas para as pessoas com deficiência no Brasil. Ele contou com quatro eixos, educação, saúde, acessibilidade e inclusão social. Foram investidos um montante de R$ 7,6 bilhões. Esse plano mudou significativamente a vida das pessoas com deficiência no Brasil. Ele cuida, por exemplo, na educação, desde a entrada das crianças na escola, no ensino básico, até a universidade. Na saúde, ele criou a rede de cuidados e atendimento à pessoa com deficiência no âmbito do SUS, que vai desde o diagnóstico precoce das crianças com deficiência até a reabilitação na vida adulta. Na acessibilidade, ele trata desde a implantação de centros de cães-guia, linha de crédito pelo Banco do Brasil para a compra de tecnologias assistivas, financiamento, Minha Casa Minha Vida, enfim, uma série de ações. O governo brasileiro recebeu um grande reconhecimento, agora, semana passada, entre os dias 8 a 12 de fevereiro, em Viena, por estar implantando políticas públicas para as pessoas com deficiência no Brasil. E esse prêmio só foi oferecido a 12 nações no mundo, o Brasil ficando entre essas melhores práticas no mundo. As 12 melhores práticas no mundo, o Brasil está aí com o Viver Sem Limite. Temos agora um grande desafio pela frente, que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Para isso, o governo brasileiro tem investido em obras de infraestrutura com acessibilidade, nos transportes, na acessibilidade aos locais dos eventos, e os aeroportos certamente deixarão também um grande legado no Rio de Janeiro. Temos acompanhado de forma bastante contínua e com todo um detalhamento para que as pessoas com deficiência possam ser muito bem recebidas no Rio de Janeiro. Não só os atletas, mas também a população com deficiência que virão de outros países para assistirem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio. O governo brasileiro vem se esforçando bastante na infraestrutura de turismo, turismo acessível, e a rede hoteleira já vem discutindo bastante com o governo para que também possam acolher e garantir que as pessoas com deficiência possam serem bem hospedadas no Rio de Janeiro e em outras praças de capitais no Brasil. Tchau! Tchau! Tchau!